Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que foi dica de um dos inscritos aqui do canal. Quando eu fui pesquisar sobre o caso, eu me lembrei que eu já tinha assistido uma série sobre ele que se chama Mulheres Assassinas com P.S. Morgan. Era uma série da Netflix, Netflix tirou, não está mais disponível, mas eu lembro que quando eu assisti a esse episódio eu achei aquilo tudo muito brutal e eu tenho certeza que vocês também vão achar. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos que são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo nas segundas, quartas e sextas. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Seat Jackson. Seat Tyler Jackson morava em Summerfield, na Flórida, com seus pais e dois irmãos. Ele era o caçula da sua família. Seus pais o descreviam como um garoto amigável, extrovertido, engraçado e popular com as meninas. Enquanto estava no ensino médio, no ano de 2010, Seat começou um relacionamento com Amber Wright. De início o relacionamento dos dois era muito bom, muito tranquilo. Amber frequentava muito a casa do namorado, mas com o passar do tempo o relacionamento se tornou muito tóxico e os pais de Seat perceberam o quão manipuladora ela poderia ser. Mas de início eles não se preocuparam muito. O casal utilizava drogas juntos e constantemente tentavam fazer ciúmes um no outro, o que é claro deixou o relacionamento muito tóxico. Para piorar, o relacionamento foi marcado por traições. Quando Seat descobriu que ela o traiu com um jovem chamado Michael Bargo, de 18 anos, ele ficou muito chateado e com raiva de toda essa situação e quis tirar as caras com um jovem de 18 anos. Mesmo sendo mais jovem do que o Michael, menor, mais fraco, ele saiu vitorioso de uma briga física que teve com o mesmo. Depois da briga, Seat e Amber começaram uma batalha nas redes sociais, com cada um deles postando coisas escandalosas sobre o outro para todos verem. Pouco tempo depois, Amber e Michael Bargo começaram um relacionamento, o que piorou ainda mais a situação. O irmão de Amber, chamado Kyle Hooper, de 16 anos, estava namorando com uma garota chamada Alyssa e ele descobriu que sua namorada o traiu com Seat. Esse acontecimento, mais o fato de que Amber disse que Seat foi abusado com ela, fez com que o irmão tivesse muita raiva do garoto. Em uma noite, Michael e Amber estavam na casa de uma amiga chamada Charlie Ely e Michael diz que Seat precisava ser morto e, a partir daquele momento, eles começaram a bolar um plano para pôr isso em prática. O plano seria atrair Seat até a casa de Charlie e eles iriam torturar o jovem e, por fim, matá-lo. Kyle também estava junto nesse dia e também concordou com o plano. É claro que o Seat não sabia de nada disso e, nesse momento, ele estava sofrendo muito pelo término do seu relacionamento com a Amber. Ele gostava muito dela, então foi muito difícil para ele conseguir seguir em frente. Ele chorava bastante, seus pais perceberam que o garoto estava muito triste e deram alguns conselhos para o jovem para que ele conseguisse seguir em frente, que foi apenas um relacionamento que ele teve, que ele encontraria mais pessoas no seu futuro e tudo mais. Mas foi muito difícil, até porque a Amber continuava fazendo ciúmes com o Michael e isso atingia muito o Seat. Ele ficava muito triste com tudo isso quando ele via essas postagens nas redes sociais. Mas, aos poucos, ele conseguiu sair dessa bolha e conseguiu superar essa traição e também que ele não poderia mais namorar com a Amber. E seus pais perceberam que, aos poucos, ele estava melhor e tudo mais. E isso foi muito bom para ele, ele começou a sair com outras pessoas e tudo mais, mas ele não fazia ideia do que a Amber, junto com o Michael, estavam planejando. No dia 17 de abril de 2011, como de costume, Seat saiu e passou o dia fora de casa. Quando a noite chegou, seus pais se preocuparam, pois não tiveram nenhuma notícia do filho e isso, com certeza, não era normal. Eles sempre se comunicavam com os pais e eles perceberam que alguma coisa aconteceu. O casal, então, foi até a delegacia e registraram uma queixa de desaparecimento. Quando a mãe de Amber e Kyle estavam assistindo ao noticiário no dia seguinte, passou a notícia de que Seat foi dado como desaparecido. Kyle, se sentindo culpado, disse que viu o garoto ser morto. Rapidamente, eles foram até a delegacia e sua mãe ficou chocada com o que ele disse. Kyle começou dizendo que Seat queria falar com sua irmã e eles foram até a casa de uma amiga. Kyle deixou claro em seu depoimento que não gostava de Seat, porque ele disse que Seat foi o abusivo com sua irmã. Continuando com seu depoimento, ele disse que agrediu Seat na cabeça com um pedaço de pau. Depois disso, Kyle foi até a cozinha e ouviu sons de disparo. Ele disse que Michael atirou em Seat. Amber também estava na delegacia e deu a sua versão do que aconteceu naquela noite. Segundo ela, ela foi apenas uma espectadora da situação e era inocente. Seat chegou à casa de sua amiga Charlie e disse que queria falar com ela. Os dois conversaram no sofá da casa quando Kyle chegou e agrediu Seat. Ela disse que naquele momento correu com sua amiga Charlie para dentro do banheiro quando ouviram sons de disparo. Depois, elas foram para o quarto e não saíram até a manhã seguinte. Segundo Amber, a casa estava com cheiro muito forte de produto de limpeza na manhã seguinte, mas naquele momento ela não sabia o que tinha acontecido. A polícia não acreditou muito nessa história. Eles sabiam que a Amber teve uma relação com Seat, que aquilo foi muito perturbado e teve a traição com o Michael e também eles ficavam se provocando nas redes sociais. Então, a polícia pressionou e pediu para que ela contasse o que realmente aconteceu até que então a Amber disse o que aconteceu de verdade naquela noite. Naquele dia 17 de abril, Amber enviou uma mensagem para Seat dizendo que queria se encontrar com ele na casa de Charlie para os dois reatar o namoro. De início, Seat ficou desconfiado, mas acabou indo até o local. Ele não sabia que se tratava de uma emboscada. A polícia deixou bem claro que o cérebro do crime foi Amber e Michael. Seat foi espancado e baleado, mas mesmo ferido tentou fugir e quase chegou à estrada que tinha perto da casa. Mas seus agressores o levaram de volta para dentro da casa e atiraram nele novamente. O garoto foi levado para o banheiro, onde recebeu o último tiro dado por Michael. Não satisfeito, ele ainda sugeriu que eles quebrassem os seus joelhos para que fosse mais fácil de colocá-lo dentro de um saco de lixo. Por fim, o garoto foi queimado. Eles passaram a madrugada inteira em volta da fogueira, bebendo e se divertindo, enquanto os restos mortais de Seat eram queimados. Quem estava presente no local? Era o Michael, a Amber, a Charlie, o Kyle, outro jovem chamado Justin Soto e James Rivens. No dia seguinte, todos eles colocaram os restos mortais de Seat em baldes e jogaram em um rio próximo. Ao todo, seis pessoas participaram do crime. Dois dias após o crime, todos os envolvidos já tinham sido detidos, com exceção de Michael, que fugiu. Kyle, Amber e Charlie conversaram juntos na delegacia e Amber coloca toda a culpa em Michael, que ele foi manipulador e os obrigou a matar Seat. Michael foi encontrado na casa de um amigo a cerca de 130 quilômetros de distância da cidade. Quando foi dar o seu depoimento, Michael não demonstrava nenhum sentimento e rapidamente pediu um advogado. Michael disse que não tinha nenhuma relação com a Amber, que eles eram apenas amigos, mas a polícia perguntou, então, por que ele tinha as iniciais dele tatuado na coxa e ela também tinha as iniciais dele tatuado em seu corpo. Então, né, isso não é muito comum, por que dois amigos, se eles eram apenas amigos, por que eles fariam isso? Mas o Michael disse que eles nunca tiveram relações sexuais, nunca tiveram nada e que eram apenas amigos. Já a Amber deu uma versão diferente. Ela disse que eles não eram namorados, que eles nunca namoraram, mas que eles, sim, tiveram relações sexuais. E ela só fez isso para causar raiva e ciúmes no set. Então, eles só ficaram juntos por causa disso, por que ela tinha essa intenção de causar ciúmes, ela gostava disso, ela gostava de ver o Seth com raiva e esse foi o motivo que os dois ficaram juntos. Foi Michael quem deu a ideia de tirar a vida de Seth. Por algum motivo, ele não gostava do caroto e ele também deu essa ideia de criar uma emboscada para o jovem. Amber e todos os outros sabiam disso, concordaram, e nenhum deles se impôs para que isso não acontecesse. Foi perguntado para a Amber por que ela aceitou isso, por que ela deixou que Michael fizesse isso com o Seth. Foi, obviamente, um crime premeditado. Eles planejaram isso com muita antecedência. E por que ela não fez nada? Seth era o seu ex-namorado, eles passaram por muitos momentos juntos, muitos momentos felizes. E por que ela aceitou isso? E quando perguntaram isso para ela, ela simplesmente disse que talvez ela quisesse que isso acontecesse. Então, foi por isso que ela não fez nada para se impor ao Michael, contar para alguém. Ela simplesmente disse que queria que isso acontecesse. Então, ficou claro que ela não era inocente e que ela ajudou a planejar junto com o Michael. Na época, com exceção de Michael, todos eram menores de idade, mas todos foram julgados como adultos. Em julgamentos separados, Amber Wright, Charlie Ely e Kyle Hooper foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau e condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em seu julgamento, Kyle mostrou muito remorso, chorava muito e era visível que ele estava arrependido do que fez. Já a reação de sua irmã foi completamente diferente. Amber nunca mostrou remorso pelo assassinato de Seth. Todo esse seu comportamento fez com que as autoridades envolvidas no caso a descrevessem como uma manipuladora fria e calculista. Justin Soto se declarou culpado e também recebeu uma sentença de prisão perpétua. Já James Wevens recebeu uma sentença de 10 anos de prisão por ser cúmplice de assassinato. Michael Bargo foi condenado à pena de morte, já que era maior de idade quando assassinou Seth. A própria Amber assumiu que era uma pessoa manipuladora e que conseguia tudo o que queria. E o que ela queria era que Seth fosse morto. Isso ficou visível e foi uma das provas mais importantes do caso. A polícia encontrou em seu celular as mensagens que ela mandou para Seth horas antes dele ser morto, o atraindo para a casa de Charlie. No julgamento, a acusação deixa claro que Seth só foi até a casa por causa de Amber, porque ela o iludiu dizendo que eles poderiam reatar o namoro. A acusação diz que todos os ferimentos que Seth sofreu foram por culpa de Amber, mesmo que não fosse ela quem os fez. O mais chocante nessas mensagens, que é a Amber que manda a primeira mensagem. Ela convida o Seth para ir até a casa da Charlie e ele fica um pouco com o pé atrás. Ele acredita que poderia ser agredido pelo Michael lá e ele diz que está com medo e que prefere não ir. Mas ela diz para ele confiar nela que só estariam os dois na casa da Charlie, que eles voltariam o namoro porque era aquilo que ela queria. Só que é óbvio que não era isso, era uma emboscada. Então, ela manipulou muito ele, ela fez ele acreditar que os dois voltariam o namoro. Talvez o Seth quisesse muito isso, já que ele era muito apaixonado pela Amber e foi tudo muito recente ainda. Então, ele teve aquela esperança de que os dois podiam voltar como tudo era antes, mas na verdade foi apenas uma manipulação dela, porque ela queria que ele fosse até o local. Então, foi perguntado para ela se em algum momento ela quis voltar com ele e ela disse que não. Que tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela escreveu nas mensagens, era apenas que ela estava traindo ele para sua morte. Em junho de 2021, a Suprema Corte da Flórida confirmou a sentença de morte de Michael Bargo. Os juízes rejeitaram um recurso feito por ele. Seus advogados disseram que o jovem sofre de problemas mentais, mas o júri não aceitou. Agora com 29 anos, ele está no corredor da morte na Union Correction Institution, aguardando o dia da sua execução, que ainda não foi marcado. Charlie Ely, agora com 27 anos, entrou com um apelo a uma acusação menor de assassinato em segundo grau e foi condenada a uma pena de 10 anos de prisão. Como ela acumulou crédito pelo tempo de prisão, ela foi libertada. Durante os anos, ela também disse que foi ameaçada com uma arma na cabeça para participar do crime. Kyle Hooper, Justin Soto e Amber Wright permanecem atrás das grades. Para a gente entender melhor o papel de cada um no crime, já que se tratam de seis pessoas, Charlie, Kyle e Justin fizeram a emboscada para o set. Como a gente sabe, o papel da Amber foi atraí-lo para lá e o James, ele ajudou a se livrar dos restos mortais no dia seguinte. Por isso que a condenação dele foi menor e ele não pegou a prisão perpétua e sim apenas 10 anos. E como todos nós sabemos, o Michael foi o responsável pelo assassinato, foi ele que fez praticamente tudo, ele atirou, agrediu, enfim. Então, por isso que ele também recebeu a pena de morte, porque também ele era maior de idade na época em que cometeu o crime. Se a Amber fosse maior de idade também na época em que cometeu o crime, ela também pegaria a pena de morte. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse, é um caso muito brutal. Ali as pessoas eram tão jovens, a maioria tinha seus 15 anos, com exceção do Michael. E pensar que pessoas tão jovens já conseguem elaborar um plano tão terrível como esse, isso é muito brutal, é muito chocante saber disso. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece até com pessoas mais jovens que a idade não determina muita coisa. Então, esse caso, como eu falei para vocês, me chocou muito quando eu assisti. E também é chocante a gente ver ela falando com o Piers Morgan e ela, tipo, não parece que tem remorso. Ela apenas está ali respondendo tudo o que ele pergunta. Parece uma pessoa completamente sem emoções, que só está sentada respondendo. Ela cometeu um crime terrível com um jovem de 15 anos e ela simplesmente, né, só responde e tal. Não apresenta, como eu falei, remorso nenhuma das vezes. E o pai e a mãe do Seth aparece também. O Piers também fala com eles na série. E é visível o pai, como o pai ficou revoltado com toda essa situação. Ele não consegue entender tudo isso. E o pai até fala que queria torturar todas essas pessoas que fizeram isso para o seu filho. Ele é muito revoltado com tudo isso. Isso é muito triste, destruiu a família. Assim como a família, a mãe da Amber e do Kyle, também foi destruída. A mãe não consegue entender. Ela sempre disse que seus filhos eram garotos bons e tal. E ela não consegue entender o que levou eles a cometerem esse crime tão brutal. Então, ela perdeu os dois filhos também. Provavelmente, eles vão ficar presos pelo resto de suas vidas. Mas ela ainda tem a oportunidade de ver os seus filhos na prisão diferente dos pais do Seth. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.